Rádio Mais, Rádio Mais, aqui é bom demais, Rádio Mais. Informação, Plantão da Mais, Opinião, Plantão da Mais. Plantão da Mais, na apresentação de Ricardo Alexandre. A credibilidade da informação no seu rádio. Ricardo Alexandre. Olha, pra você que se liga aqui na sua Rádio Mais, agora são 17 horas com 19 minutinhos em Curitiba, 17 com 19. Boa tarde pra você, meu amigo, boa tarde pra você, minha amiga, que está acompanhando aqui a programação da sua Rádio Mais em Curitiba, na região metropolitana, no litoral do estado do Paraná, na região dos Campos Gerais. Alô, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga, você que está aí no aplicativo do celular, você que está nos acompanhando através da internet. Uma ótima tarde de segunda-feira pra você. Hoje é dia 5 de setembro do ano de 2016. Hoje é a pré-véspera de Feriadão Nacional. Boa tarde pra você. Rádio Mais. Confira agora, no Plantão da Mais, as manchetes do dia. Manchetes do dia. Olha quando são 17 horas com 20 minutos, agora em Curitiba, 17 com 20, na capital do estado do Paraná. Terror, terror tomou conta das ruas de Itaperuçu, na região metropolitana de Curitiba. Bandidos fortemente armados tentaram roubar um carro forte em frente a uma agência da Caixa Econômica Federal. Houve troca de tiros, escudo humano feito pelos bandidos e muito corre-corre. Daqui a pouco, detalhes pra você aqui na sua Rádio Mais, inclusive com áudio da troca de tiros entre os bandidos e os vigilantes da Caixa Econômica e do carro forte em Itaperuçu. Isso aconteceu agora, durante a tarde, na região metropolitana de Curitiba. E daqui a pouquinho, você acompanha também. Pai de Santo se dá mal. Pai de Santo dá aval para assalto, mas a previsão acabou sendo furada. E ele levou um bando para a cadeia. É, rapaziada, antes de fazer o assalto, foi dar uma batida de cabeça. Ui, mizifio, vai dar certo ou não vai? Vai, mizifio, vai! Vai, todo mundo é pra cadeia. Daqui a pouco, detalhes pra você aqui na sua Rádio Mais. E ainda, com semana mais curta em Curitiba, confira daqui a pouquinho o que abre e o que fecha no feriadão prolongado. Luiz Inácio Lula da Silva se recusa a falar sobre caixas de presentes do período da presidência. Ele disse que não vai falar absolutamente nada com relação a este assunto. E daqui a pouquinho, você acompanha também. Jovem suspeito de matar ex-mulher com tiro na cabeça se entrega à polícia. E ainda, polícia descobre esconderijo, prende traficante e aprende maconha nobre. É, na grande Curitiba, a erva maldita, que é super industrializada, foi descoberta pela polícia. Essas e outras eu trago em detalhes pra você a partir de agora. Dentro do programa Plantão da Mais, o jornalismo de verdade com credibilidade. Plantão da Mais, na apresentação de Ricardo Alexandre. E agora, o tempo e a temperatura. Ok, vamos falar de tempo, vamos falar de temperatura. Vamos direto ao CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Estado do Paraná. Deixa eu falar com quem entende do assunto. O nosso amigo, o nosso companheiro, o professor da matéria, Paulo Barbieri. Alô, Paulão. Boa tarde pra você. Seja bem-vindo. Boa tarde. Tudo bom, Paulão? Tudo. Que beleza. O Paulo, me diz uma coisa. O tempo, ele tá instável, né? A todo tempo, né? É chuva, frio, de repente sol, volta a esfriar. Como é que fica pras próximas horas, hein, Paulo? É, o tempo se mantém instável. Temos bastante nebulosidade ainda aqui sobre o Estado. E aqui em Curitiba, região metropolitana, deveremos ter chuvas nesse final de tarde, à noite de hoje. E são chuvas de intensidades fracas que devem ocorrer. Não temos chuvas significativas no Estado, apenas chuvas moderadas sendo registradas no oeste e sudoeste do Estado. E essas chuvas estão se deslocando em direção à capital. Então, no período da noite de hoje, devemos ter essas chuvas chegando aqui também. Devemos ter chuva, então, nas próximas horas, ou pelo menos pra amanhã, né? É, até amanhã de manhã, deveremos ter essas chuvas de intensidades fracas sendo registradas, né? Mas a partir da manhã, à tarde, o tempo já começa a melhorar um pouco, ainda com bastante nebulosidade, mas já sem registro de chuvas. E pra quarta-feira, o início do feriado aí, o tempo fica estável, deveremos ter aí um feriado de tempo estável, com sol predominando. Porém, temos a chegada de uma massa de ar frio ao Estado, que faz com que as temperaturas caiam bastante, principalmente no amanhecer de quarta e quinta-feira, com temperaturas aí em torno de 3 graus para Curitiba. Agora, ô Paulo, uma dúvida que a gente tem é o seguinte. Essa instabilidade, esse vai e vem do sol, esse vai e vem da chuva, isso pode ocasionar, na sequência, tempestades, aquelas chuvas um pouco mais fortes, não? Não, essas chuvas que ocorrem hoje são chuvas de intensidades fracas que estão sendo registradas. Não deveremos ter tempestades aí ao longo dessa final de tarde, noite, de segunda-feira. Tá certo, então. Paulo Barbieri, só deixa eu confirmar com você aqui a temperatura de momento. 15 graus e meio, uma temperatura que não deixa de ser agradável, até pelo tempo que nós estamos vivendo nesse momento, né? É, exatamente, né? Então, está agradável a temperatura, ainda não está frio, né? Mas o frio está chegando aí, está com as horas contadas já para chegar no Paraná. Estão falando em geada e aquela geada um pouquinho rigorosa. Pode acontecer, não? Pode, sim. A partir de quarta-feira, quarta, quinta-feira, poderá ocorrer principalmente nas regiões da metade sul do estado. Tá certo, então. Grande Paulo Barbieri, professor da matéria, muito obrigado pelo carinho, obrigado pelo atendimento. Mais uma vez, nesta tarde de segunda-feira, eu desejo a você uma ótima noite de segunda-feira. Se não nos falarmos até o feriadão, bom feriadão para você, Paulão. Obrigado, igualmente a todos. Um abraço, tchau, tchau. Agora são 17 horas com 27 minutinhos. 17 com 27 na capital paranaense. Eu quero lembrar para você, meu amigo, para você, minha amiga, que você pode participar do programa Plantão da Mais junto conosco, viu? Você pode entrar no ar comigo através do nosso 3058-1120. Anota aí o telefone da Rádio Mais para você poder entrar no ar comigo. 3058-1120 o nosso telefone. Para você que quer mandar uma mensagem de texto, um WhatsApp, quer mandar um torpedinho aqui para a sua Rádio Mais, ó, 9283-1120. Anota aí, 9283-1120. Agora, se você preferir, você pode também conversar comigo através do Facebook, Ricardo Alexandre Jabuticaba. Anota aí, ó, Ricardo Alexandre Jabuticaba. Manda o seu convite. Eu vou adicionar você como meu amigo, como minha amiga. E, é claro, a partir daí nós vamos passar a trocar ideias também no Facebook, tá bom? Agora são 17 com 28. 17 com 28 na capital paranaense. 15 graus e meio de temperatura. Está no ar o programa Plantão da Mais, o jornalismo de verdade com credibilidade. Aqui, ó, sempre falando a verdade, doa a quem doer. As principais notícias do dia. A informação com credibilidade. Plantão da Mais, Plantão da Mais, com Ricardo Alexandre. A credibilidade da informação no seu rádio. Olha, produção, 17 horas com 29 minutos agora em Curitiba. 17 com 29 na capital paranaense. O bicho pegou agora à tarde em Itaperuçu, na região metropolitana de Curitiba, hein? O bicho pegou em Itaperuçu, na região metropolitana de Curitiba. E eu conversava aqui com a nossa produção, conversava aqui com a nossa produção e conversava também com a Sônia Lima, que é a apresentadora do programa Manhã da Mais, junto com a Carol Chávez. Também nos sábados, a Sônia Lima faz o Manhã da Mais com um musical sensacional. E nós falávamos exatamente desta violência, gente, que se instalou na nossa Curitiba e na nossa região metropolitana. E as opiniões, elas são unânimes no tocante à lei do desarmamento. Mais! É ou não é? Hã? Lei do desarmamento. Depois que inventaram essa tal de lei do desarmamento, meu camarada, foi que a violência cresceu de uma forma que você não tem noção. Porque antes o bandido, ele quando ia assaltar, ele pensava duas, três vezes. Ele falava, opa, será que aquele cidadão está armado? Será que aquele cidadão tem uma arma? E se eu chego nele, ele me atira? E se eu chego nele, ele está armado? Então o bandido pensava. Hoje o bandido não pensa mais. Porque ele sabe que se ele estiver assaltando a Sônia, quem estiver passando perto, Sônia, não vai se meter, não tem uma arma. Ninguém vai bancar o herói de peito livre. Então a lei do desarmamento foi o que proporcionou esse índice absurdo que nós estamos vivendo de violência. A polícia está armada. Não tão bem armada quanto o bandido. Mas a polícia está armada. O cidadão não tem sequer uma cetra, um bodoquinho para defender ele e a sua família. Deixa eu trazer para você o áudio desesperado aqui. Dos policiais conversando a respeito do que estava acontecendo em Itapiru Sul. Pode colocar no ar. A princípio foi isso mesmo. Eles tentaram ganhar o carro forte na frente da agência. Aí teve troca de tiro lá. O carro está todo metralhado. Inclusive eles não pararam nem para nós no deslocamento para a agência. E eles evadiram o carro forte. Está todo metralhado. Eles não pararam. Ele estava em alta velocidade. E os malas aí abandonaram. Olha, veículo dança aí atrás da prefeitura de Itapiru Sul. Aí o operador era P2. Fez um contato comigo via folha. Lá eu passei os dados aí para ele. Rádio Mar. Áudio. Agora tem um outro áudio. É. De uma conversa também. Do que estava acontecendo em Itapiru Sul. Pode colocar no ar. Ficou baixo? Não saiu? Não, esse não deu então. Vamos, quer ver? Olha só o tiroteio, gente. Olha o tiroteio. Lá no videozinho agora, Suninha. Lá no videozinho. Olha o tiroteio. O pau comeu de um jeito que você não tem noção. Pode colocar no ar. Rádio Mar. Rádio Mar. Rádio Mar. Aí, ó. Rádio Mar. Os carros passando e os caras atirando. Os carros passando, tentando se livrar desesperadamente e a bala comendo solta. Isso não é Hollywood, não, filho. Isso não é morro do Borel, não é morro do Jacarezinho, do Alemão, não. Isso é aqui em Itapiru Sul, na região metropolitana de Curitiba. Pode colocar os áudios dos tiros aí. Pode colocar. Aí, ó. Mais. Explosão. Não, é pra tirar a foto e eles falaram. Rádio Mais. Isso aí é tiro de fuzil. Tá bom, tá ótimo. Pode ir. Isso aí é tiro de fuzil. Isso aí não é tiro de espingarda, de 38, de 40, não. Isso aí é tiro de fuzil. Vocês já imaginaram o pânico dos moradores de Itapiru Sul, não? E aí eu pergunto pra você, meu amigo e minha amiga. Eu tenho um áudio aqui que eu não vou soltar no ar, esse áudio, por respeito à polícia militar, eu não vou soltar no ar. Eu não vou soltar no ar, por respeito à polícia militar do Paraná. Agora, no áudio, os policiais se falando no rádio, eles falam, cuidado, não vai. Não vai, não vai, que não dá pra nós. E o policial, positivo, positivo, de que lado que é, de que lado que é, entra pra direita, entra pra direita. Não chega, não chega, que não dá pra nós. É brincadeira um troço desse, rapaz. E aí eu pergunto ao secretário de Estado da Segurança Pública. O que que tá acontecendo? Afrouxou o laço, afrouxou a corda, tá tudo liberado. Como é que faz? Qual é a resposta que vocês vão dar à população? E eu pergunto também aos nossos senadores da República. Cadê o Álvaro Dias numa hora dessa? Cadê a Gleisi Hoffman? Cadê o senador Roberto Requião, que batia no peito e dizia que aqui nós não tínhamos o crime organizado e aqui nós não tínhamos bandidos de alta periculosidade? Cadê os deputados federais do Estado do Paraná? Pegaram o voto, estão comendo o dinheiro do salário, o dinheiro das verbas e tá tudo bem. E o povo que se vire. Brincadeira um troço desse, rapaz. Isso é brincadeira uma coisa dessa. Não é possível que os nossos senadores, e agora eu não tô falando só os senadores do Paraná não, os senadores do Brasil inteiro. Não é possível que vocês não vejam o que está acontecendo na área da segurança pública. E agora eu não tô falando só de Itaperuçu, eu não estou falando só de Curitiba ou Paraná não. É a nível nacional. Outro dia entraram aqui no bairro do Tatuquara, uma mulher tava trabalhando dentro da distribuidora de bebidas dela. Trabalhando. Defendendo o pão de cada dia, não tava roubando nada de ninguém e muito menos pedindo nada pra ninguém. Ela não fazia parte da catrefa, do bando de bandidos, de canalhas, desgraçados que roubaram a Petrobras, não. Ela não fazia parte desta camarilha de sem-vergonhas que em época de eleição dão as caras e depois desaparecem. Ela era uma trabalhadora, gente, que estava defendendo o seu pão de cada dia. Os bandidos chegaram na distribuidora dela e deram um tiro nos corno dela. Mataram a mulher. Credo, Ricardo, se a gente você falar, tô falando assim que é pra ver se vocês percebem a gravidade da coisa. Eu acho bonito, sabe? Eu acho muito lindo. E tem mais uma coisa, não adianta me ligar aqui no rádio, aqui como fizeram semana passada, me ameaçando, me enchendo o saco, porque eu não tenho medo de vocês, não. Eu não fui desmamado com garapa. E tem mais uma coisa, filho. Minha mãe tinha duas tetas, mas era dois tetão. Pensa num tetão grande. E eu mamava. Dia e noite. Eu tomei leite. Não era garapa, não, meu queridão. Ela não fica me ligando, me enchendo o saco, não. Ou dá a cara pra bater, ou desaparece de uma vez no meu caminho. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. É muito fácil pro secretário de Estado de Segurança Pública dizer providências estão sendo tomadas. Nós estamos analisando no nosso mapa geográfico a possibilidade de filtrar a informação para passar pra cá. Ô, secretário. Conversa fiada, secretário. Conversa fiada. Pra quem vai pra casa com um monte de segurança armado, como o senhor vai, pra quem tem segurança dentro do banheiro até, é muito fácil ficar de conversinha fiada, de conversinha mole. Governador do Estado, tá na hora, governador. O senhor puxar a cadeira de alguém aí e fala, ô, meu dedo, levanta a traseira daí e vamos trabalhar. Vamos buscar essa bandidade nem que seja na unha. O povo já não aguenta mais, rapaz. O povo já não aguenta mais. Eu conversei agora há pouco com um cidadão. Quando eu entrei no ar, inclusive, eu estava com ele no telefone. Por isso que tocava um pouco mais a vinheta ali. Porque eu estava com ele no telefone. Eu falei pra ele, entra no ar comigo. Preciso que o senhor fale isso no ar. Ele falou, não, Ricardo, eu não quero falar no ar. Eu tô muito nervoso. Eu estava lá no centro de Itaperuçu. Eu tive que correr pra dentro de uma banquinha. Eu me impurnei dentro de uma banquinha. Lá a mulher fechou a porta, basicamente fecha a minha perna junto. Mas, olha, o negócio foi feio. O pau comeu de um jeito que você não tem noção aqui, cara. É brincadeira um troço desse, rapaz. Quando é que nós vamos parar de ver essa violência desenfreada? Quando é que nós vamos parar de ver essa violência maldita? Quando é que nós vamos parar com isso? Pelo amor de Deus, gente. Pode achar ruim, não tô nem aí. Tão me avisando aqui que já ligaram aí da assessoria. De quem que é, velho? Hã? Não. Do PT? Manda aí a merda. Manda aí. Quer falar comigo? Vem aqui no rádio. Ó, o negócio é o seguinte. A minha equipe tá autorizada a bater o telefone na cara. Se ligar enchendo o saco aqui. Pode bater na cara. Eu que tô falando. Pode bater na cara. Qualquer coisa eu sento lá na frente do diretor-presidente dessa emissora, o Ricardo Chávez, e eu converso com ele. Não tem problema, não. Pode bater o telefone na cara. Ou vem aqui ao vivo. Dá a cara pra bater. E falar a verdade. Doa quem doer. Ou não fica me enchendo o saco por telefone. Eu sou azucrinado com esse negócio de tá me enchendo o saco por telefone. Altura pros quintos dos infernos. Cambada de vagabundos. Na hora de pegar o votinho do povo, todo mundo é bom. Agora na hora de trabalhar pelo povo, de fazer pelo povo, aí não tem um. Foge todo mundo. Aí fica o dinhê-nhê-nhê. Ai, porque o projeto lá. Ai, porque a emenda cá. Ai, porque nós precisamos de uma bancada. Ai, porque a base aliada. Ai, porque a base do governo. Ai, porque... Por que vocês não falam isso em época de campanha? Vocês não vão com essa conversa pra cima do povo em época de campanha? Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Presta atenção no que eu tô dizendo. Ou o governo federal e o governo estadual. Não só aqui do Paraná, mas em todos os estados. Ou vocês se unem e mudam esta porcaria desta lei, criada por um garoto inconsequente. Um garoto que anda com segurança 24 horas. Pra ele é fácil falar em lei do desarmamento. O pai dele é arquibilionário. E o pai dele gasta uma fortuna por mês com segurança armado até o dente. Então pra ele é fácil falar de lei do desarmamento. Ou vocês mudam essa lei, ou vocês vão ver muito ser humano inocente, pessoas decentes, trabalhadores morrendo nas mãos dos bandidos. Depois que se criou a lei do desarmamento, é que virou no inferno, é que virou essa bagunça de violência que nós temos. Tô falando besteira? Se eu tiver, eu enfio um espanador no rabo e saio em praça pública. Desfilando pra quem quiser ver. Eu acredito que eu não esteja falando besteira. São 17 com 43 agora em Curitiba. Daqui a pouco eu volto a falar mais de Itapê-lo-Sul. O bicho pegou lá hoje, rapaz. Tiro, bomba, correria, pessoas sendo colocadas como refém, como escudo humano. Porque os vagabundos, os marginais, foram tentar assaltar um carro forte. Daqui a pouco eu falo mais a respeito deste assunto. Deixa eu começar aqui a nossa série de entrevistas. pela região metropolitana de Curitiba. Nós já entrevistamos aqui candidatos de 4 Barras, Campo Largo, Colombo, Piracuara, Pinhais, Almirante Tamandaré, 4 Barras. Agora nós vamos entrevistar novamente os candidatos à prefeitura do município de Araucária. Já fizemos uma primeira sequência de entrevistas, que foi conduzida no programa Você na Mais pelo Ricardo Chávez. E agora nós vamos entrevistar também no programa Plantão da Mais. E hoje eu recebo, através do telefone, eu recebo aqui o candidato à prefeitura de Araucária, o Rui Souza, do PTC da coligação Você do Lado Certo. Rui Souza, seja bem-vindo. Uma boa tarde para você. Ricardo, muito boa tarde a todos, a você. Agradecer a oportunidade. É um prazer falar aos seus ouvintes. Ok, Rui. Deixa eu perguntar inicialmente quem é o candidato Rui Souza. O candidato Rui Souza é comerciante, professor de educação física, já foi gerente da Agência do Trabalhador, presidente da Coab, dois mandatos de vereador, um de presidente da Câmara, candidato a deputado estadual, vice-prefeito e hoje prefeito. Ok. Ô Rui, deixa eu perguntar para você o seguinte. Deixa eu começar falando com você sobre saúde pública municipal. Pois é. Isso é um problema, não é de Araucária, não é de Curitiba, não é da região metropolitana da capital paranaense, não é do Paraná. É um problema a nível nacional, o problema da saúde pública. Veja você o que está acontecendo, por exemplo, no Rio de Janeiro. E Araucária não é diferente. Nós temos muitos problemas na área da saúde. Outro dia nos ligou aqui na emissora, uma senhora reclamando que ela foi até uma unidade de saúde e não tinha paracetamol na unidade de saúde, pelo menos ela não conseguiu pegar o paracetamol, que é um remédio básico aí da listagem de medicamentos na área da saúde. São muitos os problemas nesta área e é um dos grandes clamores que o povo faz à administração pública. O que é que você pretende fazer na área da saúde, Rui? Ricardo, eu assumi a prefeitura há 33 dias, desde a renúncia do ex-prefeito Lisandro. E desde o primeiro momento até agora, tomamos várias iniciativas, inclusive com redução de cargos comissionados. Mandamos 108 funcionários, cortei contratos, telefonia, devolução do meu carro oficial. E tudo isso com um único objetivo, que nós fortalecermos a área da saúde que vinha bastante prejudicada em nosso município. E uma das questões é a nossa cesta de medicamentos. Então, com essas demissões, nós já estamos promovendo uma economia aqui de mais de R$ 600 mil por mês. E isso nós vamos canalizar para a gente minimizar ao máximo esse sofrimento do nosso cidadão, que vinha sofrendo com a falta de alguns medicamentos na nossa rede de unidades básicas de saúde. Agora, Rui, me diz uma coisa. Um dos grandes problemas na área da saúde, normalmente, e a gente sabe disso, entra prefeito, sai prefeito, vem prefeito, vai prefeito. Sempre batendo na mesma tecla, financeiramente dizendo, a prefeitura está passando por problemas. Como é que você pretende administrar isso, Rui? Veja bem, Ricardo e ouvintes. No Araucária, sempre foi considerada uma cidade bastante rica, segundo o parque industrial do Estado. Mas muitos prefeitos aqui acabaram fazendo benesses aí, inclusive, ao governo do Estado, quando se municipalizou aqui de quinta a nona série. Isso lá na década de 90. E isso hoje reflete que nós temos aí um número de quase 800 professores, que deveria ser obrigação do Estado custear. Hoje, custeamos nós aqui com o nosso orçamento. Também montamos um grande hospital aqui em Araucária, com mais de 120 leitos, 40 leitos de UTI, que é custeado quase que 90% com recursos do município. Então, nós estamos buscando o governo do Estado, o governo federal, Secretaria de Estado da Educação, para que a gente possa estar repatriando esses recursos, para que a gente possa cumprir aquilo que é de obrigação do município de Araucária. Somado-se a isso, desde que eu assumi, nós estamos revendo contratos, cortando, reduzindo o número de secretarias. Nós estamos com uma série de ações no município, para que a gente traga as finanças para o nosso controle. Coisas que não vinham acontecendo nos últimos anos, até pelo problema da doença do ex-prefeito Olisandro, ele já vinha um pouco debilitado. E nós sentimos, ao chegar aqui, quando tomamos conhecimento de toda essa situação, uma situação, assim, bastante difícil, mas estamos tomando as medidas, por quê? A população espera, e é responsabilidade minha, neste momento, de suprir essas questões com relação à saúde, segurança, educação, enfim. Em todas as áreas aí da administração, e nós estamos tomando as medidas, para que a gente possa equalizar esses problemas ou minimizar. Ok, Rui, deixa eu sair da área da saúde, deixa eu entrar num outro assunto bastante importante também com você. Nós sabemos que Araucária tem algumas áreas que são impróprias para o convívio da família. São as chamadas áreas de invasão ou habitações irregulares. Uma delas, por exemplo, é conhecida como Favela da Portelinha, que fica ali, saindo ali da BR, da rodovia do X, tua direita, né? Pega aquela rodovia da integração e vai embora, você vai cair ali na favela da Portelinha, assim como é chamada pelos próprios moradores da região. São valetas a céu aberto, são barracos já quase caindo, falta de estrutura total no tocante ao manilhamento, as ruas, enfim, como é que a sua administração pretende resolver esse assunto? Nós temos, Ricardo, vamos dizer, mais de 15 mil pessoas hoje morando em áreas irregulares na nossa cidade. Conheço com profundidade, porque fui presidente da Coab, e ontem ainda estive numa reunião com moradores, numa localidade chamada Jardim Israelense, que é a maior área de ocupação de Araucária, que tem aproximadamente 1.200 famílias. E o problema realmente é grave. Nós estamos, inclusive, trabalhando em sintonia com a AAB, para poder trabalhar nessa questão da regularização fundiária, né? E esse é um trabalho que exige bastante. Quando você permite uma invasão, e é meio, vamos dizer assim, nos últimos anos, isso acontece muito próximo às épocas de eleição. E sempre foi assim, de todos os prefeitos eleitos, próximo às eleições, promovem-se ocupações. E nós estamos trabalhando nesse sentido. Primeiro, quando você permite uma invasão, você desestrutura toda a área de serviço que a Prefeitura tem planejado, tem levantado, todas as demandas. Seja na unidade de saúde, vagas nas nossas escolas, vagas nos nossos CEMEIs, transporte urbano. Tudo isso, quando se promove ou se permite uma invasão, todo esse planejamento que a gente precisa para poder atender a população com os nossos serviços, isso cai por terra. A gente não consegue suprir essas demandas. Mas nós estamos, inclusive, em um programa de regularização fundiária. Ontem eu estive no Jardim Israelense, que é próximo à Portelinha, mas é o mesmo problema. Nós estivemos lá para nós fazermos, entre o proprietário da área, com as famílias que invadiram aquele espaço, buscarmos um acordo mediado pelo Ministério Público para que nós possamos estar trabalhando nessa questão da regularização. Então, a questão de invasões é um problema muito sério. Nós temos aqui 15 mil famílias que moram em áreas de ocupação. Está certo, Rui. Agora, essas áreas de ocupação, são as áreas irregulares, como a gente diz, não é verdade? Então, você acredita que as famílias, a retirada delas desse lugar seria a solução, Rui? Ou você acredita que, de repente, aplicando, investindo, melhorando essas casas, melhorando as condições de vida ali, você acha que seria, então, a solução do problema? Veja bem, essa questão da habitação, seja no município de Araucária, no Estado ou no país, é a falta do poder público de trabalhar essas políticas. E aqui não foi diferente. Araucária também nunca se preocupou com essas famílias. E aí, eu chamo aqui a responsabilidade do poder público, que eu fui presidente da Coab, e nós tínhamos lá 12 mil famílias cadastradas, onde, há mais de 16 anos, não se atendia nenhuma família do município de Araucária, seja com habitação ou seja com terrenos. Então, muitas vezes, o cidadão se vê diante de uma situação difícil, de salários baixos, muitas vezes acaba quase que se obrigando a comprar um espaço dentro de uma área de invasão para poder sair do aluguel. Então, esse é o problema que afeta a todos, a todo trabalhador, a todo cidadão, que não encontra no poder público, nas administrações municipais, a oportunidade de ter acesso à moradia. Então, isso acontece em todos os lugares, aqui também. Mas nós estamos trabalhando, desde que eu assumi a Prefeitura, eu tenho uma equipe hoje da Coab, fazendo todo esse levantamento, e estamos buscando os donos dessas cinco áreas que nós temos ali a Portelinha, a Favorita, Jardim Arvoredo, Arco-Íris e Israelense, são as cinco maiores ocupações de Araucária, nós estamos buscando os donos de área. Alguns já têm, inclusive, reintegração de posse, mas como essas ocupações já são consolidadas, já estão lá há mais de cinco anos, nós precisamos, no mínimo, mediar esse conflito. E chamando os donos da área, chamando a Associação de Moradores, para que nós possamos buscar esse entendimento e buscar a regularização mediada pela Prefeitura, pela Coab, com os donos da área e com os invasores. Ok, ok. Muito obrigado, Rui. Eu quero agradecer a você. O nosso problema aqui realmente é tempo. Nós estamos disponibilizando dez minutos para cada candidato, para poder expor aí os seus projetos, enfim, o seu trabalho, junto à Prefeitura Municipal de Araucária. Você já fez a primeira entrevista com o Ricardo Chávez, agora a entrevista é complementar com o Ricardo Alexandre Jabuticaba. Eu só tenho que desejar a você, Rui, uma excelente campanha, e que você possa alcançar os seus objetivos aí, frente à Prefeitura Municipal de Araucária. Eu agradeço imensamente a oportunidade, Ricardo, é um prazer falar com seus ouvintes. Nós temos um grande desafio em Araucária, mas temos disposição. E estamos enfrentando um momento de crise, as dificuldades, fazendo os cortes necessários, para que eu possa responder à expectativa que a minha população tem com relação ao meu governo. Ok, um abraço, Rui. Muito obrigado pela sua participação. Agora são 17h54 na capital paranaense. Eu vou para o intervalinho comercial e eu volto bem rapidinho. Nós vamos falar mais de Itaperuçu. Vamos falar de outras drogas que movimentaram o setor da polícia. E vamos continuar a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Araucária. É rapidinho, é lá e cá. Eu volto já, já. Plantão da Mais, com Ricardo Alexandre. Rádio Mais, aqui é bom demais. Você precisa de soluções em produtos gráficos de alta qualidade? A Gráfica Imprime atua no mercado industrial e comercial, desenvolvendo e produzindo etiquetas, rótulos, adesivos, painéis eletrônicos, impressos em offset e outros produtos gráficos especiais. Vitor Mais, ouça você. Tinha muita cãibra e dor no joelho para baixo, nas pernas, na batata da perna, e agora eu não sinto mais. Ô, pureza, você indica o Guaraná e o Lico Mune para quem está nos ouvindo? Quem está ouvindo pode tomar. É muito bom mesmo, nossa. Ouviu? Tenha vida saudável, energia de sobra, viva com saúde sobrando. Liga agora para a Fito Mais, 4007-2030. Anota aí, 4007-2030. Agora lembre-se, não compre gato por lebre, não se deixe enganar. O legítimo Guaraná da Amazônia peruana e o exclusivo Lico Mune, só na Fito Mais, 4007-2030. Fito Mais, 4007-2030. No Maluceli não tem crise, tem preço baixo. Realize seu sonho da casa própria. Compre sua casa em até 60 vezes pela Caixa Econômica Federal, Casas de Madeira e Alvenaria. Aceitamos também cartão ConstruCart, MóveisCart e BNDES. Maluceli, Rua Barão do Serro Azul, 1178 Centro, estacionamento grátis. Loja também em Paranaguá. Agora é Toninho 20. Você pode acompanhar mais de perto as propostas de Toninho da Farmácia para uma São José Melhor pelo site toninhodafarmacia.com.br. No Facebook e no YouTube, digite Toninho da Farmácia. E no Instagram, Toninho da Farmácia Oficial. Agora é Toninho 20. Coligação São José Melhor, PP, DEM, PSDC, PMDB, PSB, PSDB, BPS, PRB, PMN, PT do B, PSD, PTC, PRB, PRDB e PSC. Aqui, entre uma estação e outra, eu tirei dúvidas sobre a tabela periódica. Aqui, entre um mergulho e outro, eu fiz um simulado que antes só dava para fazer no cursinho. O Enem 2016 é agora. Acesse mec.gov.br e veja como se preparar para as provas todos os dias e no lugar em que você estiver. E baixe o aplicativo Enem para ficar por dentro de todas as etapas e atualizações do exame. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Sou Leonardo Costa, candidato a vereador com o número 45123. Vamos juntos pela nossa São José. 45123. Para Prefeito, Toninho 20. Paulinho do Bar, Vida e Comunidade. Vote 45700. Para renovação, não esqueça. Paulinho do Bar, 45700. E para Prefeito, Toninho 20. Coligação PSDB. Rádio Mais, Rádio Mais, aqui é bom demais. Rádio Mais. Informação, Plantão da Mais. Opinião, Plantão da Mais. Plantão da Mais, na apresentação de Ricardo Alexandre. Ricardo Alexandre. Olha pra você que se liga aqui na sua Rádio Mais, a M1120. Agora são 17 horas com 58 minutinhos em Curitiba. 17 com 58 na capital paranaense. Deixa eu ver quem é que tá mandando pra gente aqui. mensagem no WhatsApp. Sempre na escuta, Ricardinho Alexandre. É o nosso amigo José Diniz. Alô, José Diniz. Beijo e abraço no coração, viu, irmão? Obrigado pelo carinho, obrigado sempre pela audiência do nosso querido José Diniz, repórter, jornalista, advogado e, é claro, amigo do Ricardo Alexandre, O Jabuticaba. É, parece que eu estou incomodando alguém aqui no bairro alto. Tá bom então, tá bom. É aquele negócio de campanha, né? Deus, é um querendo no meu, os olhos do outro. Rapaz do céu, eu nunca vi coisa igual. Mas, vendo, o cara, eu acho tão bonito assim a campanha que o cara faz a dele, né? Faz a campanha dele e tal, corre atrás dos lotinhos dele, não precisa, né? Fica se importando com a vida do vizinho, quebrando pau e tal. Diz que essa semana aí em Curitiba parece que dois candidatos se encontraram, se xingaram. Um chamou a mãe do outro de quenga. Aí meteu até a mulher no meio. Pra que isso? Pra que isso? Não precisa disso, gente. Voto você ganha é mostrando o projeto, é mostrando a sua verdadeira intenção, quanto vereador, quanto é prefeito, enfim. Não precisa nada disso, não. É um xingando, outro, é um falando mal do outro, é um... Ah, amor de Deus. Abre a internet, é uma coisa de louco, viu? Dezoito horas agora em Curitiba, dezoito horas na capital paranaense. É, o... O Rivadal tá comigo já, não? Tá comigo aí o Rivadal? Então deixa eu ir pra nossa segunda entrevista do dia, a prefeitura de Araucária, na região metropolitana de Curitiba. O candidato é o Rivadal do PT, da coligação Partido Trabalhista. Alô, Rivadal, boa tarde pra você, seja bem-vindo. Boa tarde. Tudo bom? Muito obrigado, agradecido. Opa, tranquilo. Ô, Rivadal, vamos começar aqui a nossa entrevista falando ao povo araucariense. Quem é o candidato Rivadal? Rivadal Padilha é um... Rádio Bars. Um homem que veio do norte do Paraná, com 20 anos, sindicalista, mecânico industrial de formação. E tá aí pleiteando a prefeitura de Araucária. Rádio Bars. Ok, Rivadal, ok. Muito obrigado. Deixa eu perguntar pra você aqui, deixa eu ir pra nossa primeira pergunta. Por favor. E essa pergunta, ela vem falando de saúde pública municipal. Algumas pessoas, até me perguntaram, Ricardo, por que é que você sempre começa a entrevista com os candidatos falando de saúde pública municipal? E eu sempre digo pras pessoas o seguinte, saúde é o que há de mais importante na vida do ser humano. Se o ser humano não estiver com a sua saúde em dia, se o ser humano não estiver com a sua saúde corretinha, andando junto com ele ali, lado a lado, ele não consegue fazer nada na sua vida. E aí as pessoas vão às unidades de pronto atendimento, elas vão às unidades de saúde, e acabam esbarrando na falta, né, de saúde pública municipal. Se eleito for, o que é que você pretende fazer nessa área, o Rivadal? Ricardo Alexandre, primeiro a gente tem que lembrar que existe um projeto na Câmara Federal, se não me engano, no PL 241, que tem uma previsão aí de congelar os investimentos em educação, saúde e alguns outros casos por 20 anos. É uma preocupação geral hoje para quem está acompanhando esse noticiário, mas com o método é aquilo que a maioria dos candidatos hoje em qualquer município fala de melhorar as condições de atendimento à saúde. Nós aqui em Heralcária temos como proposta, se conforme for desenvolver essa questão do governo federal, se der uma melhorada, a gente pedir para o auxílio para a construção de mais uma UPA aqui na cidade, na região norte, né, unidade de pronto atendimento. E questão da farmácia popular, atender o básico, essa é fundamental. E aqui tem as questões, que é mais questões municipais, que são os postos de saúde, o hospital municipal. Agora, a proposta de todos os candidatos é essa discussão, é melhoria na saúde. Também a gente não foge à regra, e é isso, desde que as condições sejam favoráveis no momento. E a gente, por exemplo, está disputando uma eleição, com previsão de gastos já orçados no município, e vamos trabalhar com aquilo que tem. No momento é isso. Ok, ok. Rivadão, agora me diz uma coisa. Saúde pública, a gente tenta fazer o melhor sempre. E é claro que a gente sabe que existem muitos fatores que implicam, muitas vezes, em você trabalhar com a saúde pública municipal. É a falta de verba, é a falta de repasse, é a falta de recursos. Muitas vezes, o prefeito que está assumindo pega a prefeitura carente de recursos nesta área, porque a gestão anterior não aplicou da forma como deveria aplicar. Como é que você pretende administrar financeiramente para você poder aplicar em saúde pública? Exatamente, carregaram a deixando. Aqui em Heralcara aconteceu um fato em 2012, o ex-prefeito, do qual eu fiz parte do grupo, do ex-prefeito, durante a campanha ele fez um programa de governo que incluía 365 propostas. Ganha as eleições quando vai assumir e não tinha dinheiro em caixa. Ou seja, tudo aquilo que prometeu em campanha ficou inviabilizado e impossibilitado de atender, principalmente na questão de saúde, que é fator primordial em qualquer município. É isso que eu disse e terminei de dizer anteriormente. A gente tem que disputar as eleições, se eventualmente ganhar as eleições, ver como é que está o caixa para tentar fazer aquilo de melhor na questão de saúde. E volto a dizer, principalmente o atendimento básico, principalmente o atendimento básico. Outras coisas vão ser definidas aqui na cidade para ver como é que a gente vai fazer. mas o atendimento básico lá na periferia, lá na comunidade, nos postos de saúde, isso sem dúvida. Daí independe de como é que vai trabalhar o orçamento do município. A necessidade é básica e vamos ter que trabalhar isso. Ok, ok, ok. Deixa eu partir para um outro assunto também muito importante e também muito comentado pelo povo de Araucária. Inclusive, agora há pouco eu fazia essa pergunta também ao outro candidato que foi entrevistado por nós aqui no programa Plantão da Mais. Vamos falar de habitação. Vamos falar um pouquinho sobre essas áreas que lamentavelmente são áreas impróprias para que as pessoas possam gerar ali as suas famílias, possam construir as suas famílias. Nós temos em Araucária um exemplo que muitas vezes é usado de forma errada pelos administradores da cidade. Nós temos ali uma área que é conhecida como favela da Portelinha. Foi assim denominada pela própria população que lá reside. tem valeta céu aberto, as ruas não são nada condizentes com o dia a dia da população, a população precisa de ruas com um pouco mais de infraestrutura, são áreas que realmente não abrigam as famílias de forma contentosa, são barracos que estão caindo, enfim, é lamentável a situação em que vivem as famílias do tal do Portelinha. O que é que a Prefeitura pretende fazer para mudar a realidade deste povo, ô Rivadão? Olha, não sei a Prefeitura, eu e o meu vice, o José Cruz, a gente tem uma preocupação muito grande com essa questão de habitação e não é de hoje. Até quando você me perguntou quem era o Rivadão, eu comecei iniciando dizendo que sou do interior do Parná, vim aí com a malinha nas costas e enfrentei o mesmo problema que a maioria das pessoas ainda que moram na periferia da cidade e que não tem moradia vive. Logicamente que o nosso sonho, o nosso objetivo, dentre eles, se ganharmos e formos eleitos, é fazer algum movimento no sentido dessa questão de habitação. Mas existe uma coisa, Ricardo Alexandre, também muito interessante, que é a questão da regularização daqueles que já têm o lote. Nós temos casos aí de pessoas que moram, ocupam um pedaço de terra no município há mais de 20 anos, 25 anos, e até hoje não foi regularizado a situação deles, se é dono ou não é, se ele vai ficar até o final da vida ou vai ter que sair um dia. Então, para nós, particularmente, uma das metas também é a regularização fundiária no município. Você tem citou a questão da Portelinha que eu conheço, existem outros espaços ocupados no município que tem que ser regularizado. Fundamentalmente, a regularização fundiária no município dá de direito àqueles que estão ocupando o terreno o direito de ser proprietário. Isso é a meta do Rivadal e do seu visto Zé Cruz. É uma das metas a essa, regularização fundiária. A questão da construção, você sabe aí que com esse novo governo, o Minha Casa, Minha Vida, qual o risco de acabar? Isso já não acabou. Então, tem tudo isso. Não adianta também dizer vamos construir e fazer porque a gente sabe da dificuldade que é, mas, dentre elas, o que nós estamos falando é a regularização daqueles que já ocupam o seu espaço. Tá certo, então. Rivadal, deixa eu partir para um outro assunto com você que também é de extrema importância e é claro que muitas mães que estão nos ouvindo agora no município de Araucária, nós temos uma audiência sensacional, quero mandar um beijo, um abraço no coração de todo o povo de Araucária que nos ouve, é uma audiência sensacional que nós temos no município de Araucária. E eu tenho certeza que as mães, elas estão atentas a esta entrevista querendo saber, será que eles vão falar sobre educação? Será que eles vão falar sobre as creches em período integral para que as mães possam trabalhar? Como é que você vê esse assunto e como é que você pretende agir caso seja eleito? Rivadal. Da mesma situação que eu te falei em responder na saúde. Uma das grandes preocupações não é essa PEC não é nem o PN é PEC 241. Maior dificuldade por isso que eu acho que eu tenho que ter um cuidado no colocar as coisas porque se aprovado essa PEC que congela o financiamento em saúde, educação e demais áreas a gente corre o risco de falar besteira. O que eu sei é que existe hoje 3 mil crianças na lista de espera de creches que é uma preocupação geral e que nós temos como proposta mesmo sendo contra a terceirização por princípio eu acho que não vai ter outra solução se não fazer convênios convênios com escolas que atendam crianças e tentar colocar essas 3 mil crianças nas escolas. Agora fundamentalmente também tem uma questão que daí já trata do funcionário público que acho que é calcanhar de aquilo para qualquer prefeito que é a questão de cumprir o plano de carreira e vencimentos dos funcionários públicos principalmente dos professores é cumprir o plano de carreira dos professores porque daí eu acredito que o andamento das situações vai ser muito melhor do atendimento do ensinamento eu acho que é por aí nessas duas questões básicas que a gente quer pegar creche fazer um mutirão para fazer convênios para colocar essas 3 mil crianças nas creches e atender os funcionários públicos com a questão do plano de carreira e vencimentos deles cargos e vencimentos bom porque a preocupação das mães na verdade é aquela de sempre eu vou sair de casa vou trabalhar mas eu não tenho dinheiro para pagar uma babá vou deixar meu filho com quem não é verdade e aí todo ano é aquela correria atrás de vaga vai numa creche não tem vaga vai no semei não tem vaga vai aqui não tem vaga é necessário se abrir mais vagas nesse sentido perfeito está pegando o teu gancho e te ver que uma das metas uma das propostas também é lógico se essa 241 não passar e tiver o repasso natural para os municípios dentro da normalidade a gente tem a proposta de construir mais creches e dar prioridade e atendimento aos bairros periféricos aquilo que começa tanto é que dentro da nossa plataforma seria de baixo para cima uma transformação social e agora inverter um pouco não fazer as creches só mais centralizadas é fazer lá no bairro na periferia onde precisa realmente é onde que a mãe levanta às 5 horas da manhã é onde que tem todas as dificuldades é nos bairros então a nossa proposta se essa PEC não passar é que os vencimentos continuem vindo os repasses é de construir mais creches nos bairros está certo então Rivadal o nosso problema é tempo nós temos 10 minutos disponibilizados para cada candidato nós já passamos aqui os 10 minutos eu quero agradecer a sua participação quero dizer para você que é muito importante essa entrevista é um espaço que a Rádio Mais está abrindo aos candidatos e é muito importante porque é a oportunidade que o eleitor tem de conhecer um pouquinho mais sobre os projetos sobre a vontade do candidato caso ele venha a ser eleito prefeito da cidade eu quero agradecer a você e desejar a você uma campanha satisfatória que os seus objetivos realmente sejam alcançados quero te agradecer e vou seguir a tua orientação não vou bater no adversário vou tentar mostrar aquilo que a gente tem de proposta eu te agradeço agradeço a todos aí da rádio mando um abraço para o Xabi tudo bom um abraço Rivadal tchau 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 agora são 18 com 12 na capital paranaense 18 horas com 12 minutinhos está aí né você está acompanhando você eleitor de Araucária você está tendo a oportunidade de acompanhar o que um diz o que o outro diz o que um vê o outro vê né você está tendo a oportunidade de colocar na balança fazer uma pesagem né de quem está mais preparado para administrar o município de Araucária daqui a pouquinho nós voltamos com outra entrevista um outro candidato também a prefeitura do município de Araucária antes de mais nada deixa eu falar pra você rapidamente da Fitomais Saúde olha gente a Fitomais é sensacional eu sempre digo no programa Plantão da Mais que nós precisamos acreditar né na Fitomais por que acreditar na Fitomais porque a Fitomais ela vende produtos 100% naturais e que ajudam a gente né a manter a nossa saúde sempre em dia se você não tem saúde você não tem nada e é por isso que eu sempre falo aqui dos produtos da Fitomais Saúde o Guaraná Peruano Power o Licomune e também o Ômega 3 são produtos 100% naturais e que vão ajudar você e muito a manter a sua saúde sempre em dia então meu amigo então minha amiga pega o telefone agora e liga pra Fitomais 4007 2030 é o telefone viu 4007 2030 é o telefone da Fitomais Saúde falsa como fez a nossa amiga Teovina Pereira dos Santos moradora do bairro São Brás dores nas pernas dores lombares dores pelo corpo inteiro isso agora é parte do passado dela ela ligou na Fitomais Saúde pediu o sensacional Guaraná Peruano Power e a vida dela mudou quer ver só ouça o que ela contou ao Ricardo Chávez coloca no ar tinha dor nas pernas muita dor nas pernas é uma dor cansada assim troço ruim nas pernas não tinha nada aquela dor a senhora não conseguia nem caminhar direito então não e agora com o Guaraná Peruano como é que a senhora está nossa estou ótima está ótima as dores acabaram acabaram opa e a senhora sente assim que está mais animada mais disposta sim dorme bem dormo graças a Deus opa se alimenta bem me alimento legal legal vale a pena dona Teovina tomar o Guaraná vale a pena vale a pena a senhora recomenda para quem está nos ouvindo o Guaraná Peruano Power recomendo está vendo só meu amigo está vendo só minha amiga então pega o telefone liga agora 40072030 40072030 é o telefone da Fito Mais Saúde para você a Luana está lá esperando a sua ligação no 40072030 e com promoção na ponta da linha para você quer ver só Luana boa tarde para você tem promoção hoje para os ouvintes do Plantão da Mais né Luana boa tarde Ricardo Alexandre boa tarde a todos os nossos ouvintes tem promoção para quem ligar agora no 40072030 hoje comprou ganhou comprou um kit leva outro kit de presente e nesse kit também tem o perfume ou F-Black ou Sexy Fême para você então não perde tempo e liga para a Fito Mais e comece a cuidar da sua saúde no 40072030 agora eu vou comprar os produtos da Fito Mais Luana vou comprar um kit vou levar dois para casa e ainda o sensacional perfume da Fito Mais Saúde e na hora de pagar tudo isso como é que faz hein Luana você vai pagar um preço bem baratinho porque vai comprar um kit já com preço promocional o preço fica lá embaixo e ainda pode parcelar em até seis vezes sem nada de juros mas se você não tiver cartão não tem problema liga para a Fito Mais que você pode escolher a forma de pagamento pode ser no dinheiro no cheque ou no cartão e a data da entrega também você escolhe caso não tenha dinheiro hoje fala para a Fito Mais o melhor dia e nós levamos os produtos até você e a entrega não tem custo nenhum opa aí é maravilhoso é sensacional hein então é só pegar o telefone e ligar agora qual é o telefone da saúde Luana? é só ligar no 40072030 e aproveitar 40072030 por que Luana? porque Fito Mais Saúde é muito mais saúde para você Fito Mais 40072030 Plantão da Mais com Ricardo Alexandre olha para você ligado aqui na sua Rádio Mais agora 18 horas com 17 minutinhos em Curitiba 18 com 17 na capital do estado do Paraná deixa eu falar uma coisa para você você acredita em Macumba não? você acredita em Macumba? acredita? você acredita que você vai lá no Pai de Santo e aí o Pai de Santo fala para você alguma coisa e aquele negócio dá certo de verdade você acredita nisso não? você acredita que o Pai de Santo ele pode falar para você assim hoje você vai lá que hoje o patuá está tudo certo eu vou dar um jeitinho você vai fulufar bastante você acredita que vai dar certo o que o Pai de Santo fala para você não? você não acredita? você acredita não é uma cumbosa não tá bom deixa eu falar uma coisa para você aqui teve um povo aqui quatro homens e uma mulher eles foram lá no Pai de Santo e deram uma batida de cabeça aí eu falava assim o Pai de Santo o negócio é o seguinte nós precisamos fazer um assalto qual é o melhor dia para nós fazer um assalto? aí o meu Pai de Santo falou o maior dia tal dia vai lá assim assado vai dar tudo certo todo mundo na cadeia eu conto a história para você depois do intervalo comercial não sai daí não plantão da mais com Ricardo Alexandre Rádio Mais aqui é bom demais Havan tudo num só lugar informa a hora certa opa acerte o seu reloginho com o nosso agora 18 com 19 boa noite renove sua casa com as super ofertas da semana de cama mesa e banho Havan lençol casal avulso apenas 19,99 porta travesseiro apenas 9,99 é muito barato na promoção setembro da sorte você compra acima de 100 reais e recebe um cupom raspável para concorrer a prêmios na hora ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques Havan não tem crise para quem vende barato o motor elétrico da sua empresa está apresentando o problema ligue para Meg Eletro Motores 3587 1099 que a equipe de profissionais tem o maior prazer em atender você possuímos motores novos e usados a base de troca coletamos os motores no seu local sem custo possuímos serviços de rebobinamento de motores redutores e motobombas Meg Eletro Motores PR 376 Fone 3587 1099 Bairro Braga em São José dos Piais Agora é Toninho 20 Estamos juntos com Toninho e Tiago e eu voto 20 Jardim Cruzeiro está todo com Toninho vote 20 Agora é Toninho 20 Meu nome é Georgina e estamos com Toninho para prefeito vote 20 Defendendo o nosso povo Nova história para a cidade Trabalha honesta e decente Comunicação São José Melhor PP, DEM, PSDC, PMDB, PSB, PSDB BPS, PRB, PMN PT no B, PSD, PTC, PRB PRDB e PSC Para a vereadora em São José dos Pinhais vote nos candidatos da coligação PSL, PDT e PT em 2 de outubro Para a vereadora Denise do Afonso Pena número 17222 Para a vereadora José Carlos número 13445 Para a vereadora Genivaldo Borges número 17244 Você precisa de soluções em produtos gráficos de alta qualidade? A gráfica imprime atua no mercado industrial e comercial desenvolvendo e produzindo etiquetas, rótulos, adesivos, painéis eletrônicos, impressos em offset e outros produtos gráficos especiais Ligue agora para 041-3302-3535 e solicite um orçamento 3302-3535 Gráfica imprime Há mais de 30 anos a solução em materiais gráficos Ouça as propostas do prefeito da saúde Silvio Monteiro Vote 14 Eu vou construir como prefeito um hospital de cirurgias de média e alta complexidade para que jamais uma pessoa de São José dos Pinhais pare em Curitiba em Campo Largo ou até em Campina Grande do Sul como vem historicamente ocorrendo Eu já fiz como presidente da Câmara agora eu farei como prefeito Silvio e Lúcia são 14 Coligação PTB PR PHS PV PCdoB PROS Rádio Mais Rádio Mais Aqui é bom demais Rádio Mais Ricardo Alexandre Olha agora são 18 horas com 22 minutinhos na capital paranaense 18 com 22 Tem mais alguém? Já tá aí comigo? Já tá comigo? Não? Não tá? Deixa eu trazer então bem rapidinho aqui pra vocês a história do pai de santo Presta atenção aqui ó Policiais do COP o Centro de Operações Policiais Especiais prenderam na noite da última sexta-feira cinco pessoas suspeita de integrar em uma quadrilha envolvida em assaltos a comércios e residências em Curitiba e região metropolitana e também em Santa Catarina O bando chegou a pedir ajuda ao pai de santo que deu aval para o crime mas a previsão não foi aquela não com os quatro homens e uma mulher a polícia encontrou um veículo com placas clonadas munições de diversos calibres quatro revólveres de calibre 38 e camisetas pretas com o símbolo da polícia civil do Paraná De acordo com o delegado Rodrigo Brau de Oliveira do COP a quadrilha se passava por uma equipe policial para poder enganar as vítimas Sabe-se que eles praticavam os crimes com esses uniformes para conseguir então entrar nos locais sem levantar suspeita O último assalto deles aconteceu em Joinville, Santa Catarina quando eles se passaram por clientes e atacaram um frigorífico agredindo os proprietários do estabelecimento A prisão do bando aconteceu no bairro do Pinheirinho, Curitiba e de acordo com o delegado foi um rápido trabalho por parte do COP Investigação, Inteligência e é claro a ação tática que permitiu a prisão do Quinteto Um detalhe que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte Antes de praticar o último roubo eles foram no Pai de Santo E aí chegaram lá no Pai de Santo e disseram o Pai de Santo o negócio é o seguinte ou entidade sei lá o que está aí nós precisamos de uma luz o caminho a seguir dá para nós ir meter um louco lá no frigorífico aí o Pai de Santo falou enfim pode ir lá que dá tudo certinho pode ir lá que tem dinheirinho vocês vão conseguir sair na boa mas e depois do roubo o Pai de Santo vai dar vai dar caca nós vamos presos não a vida de vocês é longa no crime enfim pode ficar sossegado vai dar nada não pode ir lá vocês vão viver muito no mundo do crime então tá bom então se der tudo certo nós vamos comprar lá uma champanhe uma cachaça um charuto vamos trazer aí para fazer uma oferenda então tá bom foram fizeram o assalto voltaram para casa estava errada a previsão deu tudo errado foram tudo parar na cadeia o Pai de Santo enganou enganou eles falou uma coisa aconteceu outra não deu certo moral da história os cinco estão presos devem ser conduzidos ao presídio onde vão aguardar o julgamento e é claro a decisão da justiça parabéns aos policiais do COP o centro de operações policiais especiais agora são 18 com 25 na capital do estado do Paraná 18 com 25 na capital paranaense alô Sérgio de Souza beijo e abraço para você obrigado pelo carinho pela audiência no estado de São Paulo muito obrigado pelo carinho tem o Juliano Goldin então tem notícia tem informação já ouço pela linha de serviço o chamado do nosso correspondente nesta noite de segunda-feira o Juliano Goldin alô Juliano boa noite muito boa noite Ricardo boa noite também amigos ouvintes do plantão da mais agora 6 e 25 o Emepar centro de hematologia e hemoterapia do Paraná pede que a população doe sangue antes do feriado da independência do Brasil depois de amanhã a intenção é manter os estoques regulares durante esses dias em caso de possíveis incidentes podem doar pessoas entre 16 e 69 anos os menores de idade devem estar acompanhados dos pais os endereços das 21 unidades do Emepar estão disponíveis no site www.ain.pr.gov.br e ainda como destaque fiscais do IAP Instituto Ambiental do Paraná fizeram uma força-tarefa para verificar o desmatamento ilegal nas regiões central e sul do estado entre os dias 8 e 26 de agosto mês passado a operação resultou em 20 autos de infração lavrados que somam 293 mil reais em multas também foram embargados quase 60 hectares de área desmatada sem as debidas autorizações legais a operação faz parte de uma grande ação de fiscalização que vai acontecer em todo o Paraná nos próximos dias montada com todos os escritórios regionais do IAP para verificar as atividades de desmatamento ilegal esses foram os destaques de hoje Ricardo as notícias desta segunda-feira hoje 5 de setembro eu volto a participar amanhã trazendo informações ao vivo a todos um forte abraço e também boa semana ok ok valeu grande Juliano Goldin com a informação com a notícia agora são 18 com 28 na capital do estado do Paraná 18 horas com 28 minutinhos deixa eu continuar aqui as nossas entrevistas a nossa corrida né entrevistas aos candidatos do município de Araucária na região metropolitana de Curitiba já falamos hoje com dois candidatos e agora nós vamos falar com o terceiro candidato Clodoaldo do PROS da coligação Faxina Total Araucária está movimentada em termos de campanha política viu gente são vários os candidatos né e cada um apresentando ao povo araucariense a sua proposta né apresentando aí as suas ideias os seus projetos caso venha a ser eleito pelo voto do povo deixa eu trazer aqui a entrevista com o Clodoaldo do PROS da coligação Faxina Total alô Clodoaldo boa noite pra você seja bem vindo boa noite Ricardo Alexandre boa noite a todos os ouvintes do plantão da mais ok Clodoaldo muito obrigado pelo carinho antes de mais nada obrigado por ter nos atendido nesta noite de segunda-feira viu eu que parabenizo a iniciativa da Rádio Mais de estar abrindo esse espaço pra que os candidatos a prefeitos aqui da nossa cidade possam expor suas ideias seus planos pra que a sociedade com base nessas informações possa ter mais elementos pra poder escolher aquele que eu considero político mais importante que é o cidadão elege que é o prefeito que cuida da cidade onde as pessoas moram ok Clodoaldo deixa eu começar a nossa entrevista perguntando a você quem é o candidato Clodoaldo eu sou empresário no ramo da construção civil sou engenheiro civil tenho uma atuação aqui em Araucária há muitos anos nesse segmento tenho uma experiência aí na área de engenharia já trabalhei em grandes empresas como a Serralmeida Coapar a companhia de adaptação do Paraná e também atuo como político em Araucária já exerci cargos de secretário de obras quatro mandatos de vereador e também vice-prefeito então tenho uma larga experiência tanto na iniciativa privada quanto no setor público tá certo então Clodoaldo deixa eu ir para a primeira pergunta deixa eu indagar você com relação a saúde pública municipal já perguntei aos outros candidatos eles já resolveram já responderam já deram aí o seu parecer com relação a este assunto e agora o povo de Araucária quer saber do candidato Clodoaldo se for eleito como é que você pretende resolver o problema da saúde pública municipal em Araucária na verdade o que nós temos em Araucária não são falta de recursos financeiros porque nós temos só na Secretaria de Saúde uma dotação orçamentária um orçamento para este ano na faixa de 200 milhões de reais o que falta é gerenciamento e eu pretendo atuar de uma forma profissional e quais as nossas prioridades é focar na saúde preventiva então nós vamos fortalecer as unidades básicas de saúde onde se dá a atenção básica à saúde para os nossos habitantes e quando você atua na saúde preventiva você gasta menos na saúde curativa então as nossas unidades de saúde que estão totalmente sem a estrutura tanto física quanto de recursos humanos suficientes nós vamos reestruturar com a criação nestas unidades as existentes que nós vamos ampliar melhorar e as novas unidades mas nós vamos ter que ter recursos humanos suficientes para que a população daquela área da evangência da unidade de saúde possa ser atendida vamos retomar programas de contra o tabagismo do diabético programa da hipertensão programa da criança com peso abaixo da média enfim buscar atenção básica à saúde isso em todos os bairros de Araucari para ter uma ideia a nossa unidade de pronto atendimento hoje ela atende 60% aproximadamente de usuários que poderiam estar sendo atendidos em uma unidade básica de saúde e não são atendidos lá por falta de estrutura da estrutura necessária tanto como eu falei física quanto de recursos humanos então nós vamos estruturar as unidades básicas de saúde também vamos reabrir o pronto atendimento municipal NIS 3 que foi fechado que está em uma posição geográfica adequada porque atende a população está centralizada no município de fácil acesso para quem mora em qualquer lugar da cidade então nós vamos reabrir o NIS também vamos rever essa forma de gerenciamento do hospital municipal de Araucari que atualmente é feito por uma organização não governamental e que neste ano vai ter um aporte da prefeitura para manter o hospital de 38 milhões de reais inclusive o Ministério Público não recomenda este tipo de parceria então nós vamos rever vamos buscar parcerias com universidades com outros setores da área médica para que nós tenhamos uma melhora no atendimento no hospital municipal ofertando mais serviços e com uma redução de custos então esta é uma meta que nós temos aí na saúde pública da Araucária é otimizar a aplicação dos recursos porque hoje no mundo tanto na iniciativa privada quanto no setor público é extremamente necessário a inovação é você fazer mais com melhor qualidade mais rápido e com menos custos isso se chama otimização dos recursos e nós vamos fazer uma coisa que é fundamental para poder funcionar bem a saúde pública qualquer setor da administração pública da Araucária nós temos os servidores públicos bem remunerados respeitados valorizados e com condições adequadas de trabalho porque nenhum gestor tanto na iniciativa privada quanto no setor público consegue sucesso se não tiver os seus colaboradores seus funcionários públicos satisfeitos bem tratados não é só uma questão salarial mas é uma questão uma questão de valorização outra situação importante que nós vamos atuar fortemente é a valorização e o fortalecimento do controle social social vamos fortalecer qualificar os membros do conselho municipal de saúde dos conselhos locais de saúde porque o controle social é importantíssimo porque ele além de controlar nós precisamos que a sociedade civil os usuários participem da formulação e do acompanhamento das políticas públicas que nós vamos envolver no município também pretendemos atuar nos centros de especialidades consultas com médicos especialistas refazer recriar e fortalecer a clínica da mulher a clínica do idoso o atendimento a esses segmentos da população porque nós temos que ver a saúde pública como um todo e dessa forma que nós pretendemos atuar repito mais uma vez nós não temos falta de recursos nós temos um mau gerenciamento nós não temos controle para você que está nos ouvindo ter uma ideia qualquer mercado de esquina de bairro uma farmácia tudo tem código de barras na prefeitura da Araucária com todo esse orçamento nós não temos código de barras não temos controle dos insumos e aonde não tem controle tem desperdício aonde não tem controle tem má aplicação aonde não tem controle pode ter desvios então nós vamos fazer uma gestão na saúde como em todas as áreas do setor público uma gestão profissional vamos fazer aquilo que eu faço na minha empresa na minha consultora profissionalismo nós vamos colocar como secretário de saúde da Araucária e como diretor um médico da rede pública da Araucária um diretor da rede pública da Araucária nós não vamos fazer como fazem já fizeram e continuam fazendo trazer alguém de outro município que não conhece a nossa realidade então nós precisamos fortalecer valorizar os nossos servidores e quando nós colocamos um secretário do quadro próprio da prefeitura nós estamos colocando alguém que tem conhecimento do município da Araucária conhece os funcionários públicos da área de saúde da Araucária evidentemente tem muito mais condições conhece mais a realidade para ser um bom gestor mas também é preciso qualificar cada vez mais o gestor porque o mundo hoje é altamente inovador aquilo que hoje é novidade amanhã não é mais então nós pretendemos também seguidamente perseguir a qualificação a reciclagem o treinamento de todos os trabalhadores na área da saúde e com isso eu tenho certeza que nos quatro anos da nossa gestão ao final dos quatro anos nós vamos ter a saúde pública em Araucária como modelo para o Paraná e para o Brasil porque é possível tem jeito e nós vamos fazer isso porque saúde em primeiro lugar ok então candidato deixa eu rapidamente perguntar para o senhor aqui com relação a habitação o que o senhor pretende fazer na área da habitação em Araucária Araucária que infelizmente tem algumas áreas de moradias que não são adequadas infelizmente lugares aí precários um desses lugares é conhecido como favela do Portelinha em Araucária são valetas a céu aberto ruas lamentáveis o povo sofre demais é poeira são carreiros que na verdade são chamados de ruas como é que o senhor pretende resolver o problema da habitação em Araucária isso que você relatou é uma realidade e é a a causa disso foi uma falta de políticas habitacionais ao longo dos anos em Araucária então nós pretendemos atuar em duas frentes primeiro nós vamos trabalhar na regularização fundiária dessas áreas através de cooperativas habitacionais onde os próprios moradores dessas áreas que estão nessa situação nós vamos dar o apoio técnico apoio de estrutura financeira através de dos organismos como a Caixa Econômica o Ministério das Cidades recursos próprios do município para que nós vamos possamos e lei para isso existe tem o estatuto das cidades nós possamos ir regularizando e urbanizando urbanizando essas áreas e paralelamente nós vamos criar um programa habitacional programa habitacional eu tenho experiência porque eu trabalhei na companhia de habitação do Paraná programas habitacionais para atender aqueles que ganham até dois salários mínimos e a prestação dessas moradias não pode sair mais do que 10% do salário mínimo porque nós temos que ter uma prestação acessível e para isso nós vamos criar programas de autoconstrução lotes urbanizados vamos também nesse caso implantar cooperativas habitacionais vamos implantar em Araucária para essa faixa de renda uma indústria uma fábrica de tijolos ecológicos fazendo com que o custo dessas moradias seja mais baixo e evidentemente com o custo mais baixo a prestação vai sair nessa faixa não pode passar de 10% do salário mínimo mas nós vamos fazer também essas áreas habitacionais já buscando levar para essas áreas espaços para comércio espaços para escolas já quando se faz um empreendimento já destinar para atividade comercial para para os serviços públicos áreas para que não fique só um aglomerado urbano o cidadão que vai morar em um conjunto habitacional ele precisa ter lá toda uma infraestrutura independente só da moradia precisa lá de ter farmácia acessível ter uma lotérica enfim um açougue ter uma praça ter áreas de lazer então nós pretendemos fazer também na habitação e isso eu sei fazer porque eu sou engenheiro como falei já trabalhei na Coapar fazer uma política habitacional inovadora no município da Araucária tá certo então candidato muito obrigado pelo carinho nosso problema realmente é tempo são disponibilizados 10 minutos para cada candidato o senhor teve aí os seus 10 minutos eu agradeço a sua participação e desejo ao senhor uma campanha satisfatória que o senhor consiga alcançar os seus objetivos muito obrigado Ricardo Alexandre e a todos os ouvintes do programa Plantão da Mais um abraço a todos muito obrigado um abraço tchau tchau agora são 18 horas com 43 minutinhos 18 com 43 eu vou rapidamente para o intervalinho comercial é rapidinho Rádio Mais aqui é bom demais você sabe como é bom andar na rua na cidade ou fazer uma viagem andando no seu Volkswagen Volkswagen da Luzon então que bom que você sabe negócio bom é Volkswagen negócio bom é na Luzon Vitor Ferreira do Amaral no Tarumã e na Avenida das Torres logo após o portal o se sinto de segurança João Henrique Silva morador no bairro Itatiaia cidade industrial acabou com a ansiedade que o fazia fumar até dois maços de cigarro por dia com o Guaraná peruano com o licomune e o cálcio polivitamínico ouça só como a sua qualidade de vida mudou fumava uns dois mastigados por dia perdi a vontade de fumar opa quer dizer que foi uma maravilha porque eu gastava uns 500 reais de cigarro quer dizer que até a vontade de fumar passou passou ouviu quer ter saúde disposição viver longe das dores e do consumo do cigarro use os produtos da Fito Mais anote o telefone é exclusividade Fito Mais 4007 20 e 30 anota aí 4007 20 e 30 agora é Toninho 20 trabalha honesta e decente sempre com seriedade ele você já conhece e não dá pra esquecer o nome dele é Toninho compromisso com você é 20 é 20 é Toninho e Tiago é 20 é 20 com eles não o ligação São José Melhor PP, DEM, PSDC, PMDB, PSB, PSDB, PSDB, PPS, PRB, PMI, PT do B, PSDB, PTC, PRB, PRTV e PSC enchendo o carrinho, Pedro pois é Tiago depois que eu adquiri o cartão programa Minha Vida consegui desconto na revisão do meu carro na Barão Pneus e sobrou mais para as compras no mercado faça igual o Pedro adquira o cartão programa Vida e tenha descontos na Barão Pneus e em muitas outras empresas da sua região ligue 41-3383-4391 e peça o seu programa Vida e Barão Pneus juntos pra você desfrutar melhor da vida eu sou o Geraldo da Borda do Campo eu não aguento mais essa mesma panela na prefeitura com o Cetinho e Toninho da farmácia há 16 anos Silvio, eu gostaria de saber qual a sua proposta para a saúde da nossa cidade seu Geraldo, o meu compromisso número 1 junto com a minha vice Lúcia Estoco é voltar com a unidade básica 24 horas para a Borda do Campo que infelizmente a atual administração tirou renovação com responsabilidade vote 14 coligação PTB, PR, PHS, PV, PCdoB, PROS para vereador em São José dos Pinhais vote nos candidatos da coligação PSL, PBT e PT em 2 de outubro para vereador José Carlos número 17 para vereador Sido número 13 350 para vereador Fábio Leonel 12262 para vereador Mozart Almeida número 17 190 não deixe sua empresa desprotegida não deixe sua empresa desprotegida contrate os serviços da Frate 3058-1318 3058-1318 3058-1318 3058-1318 são unidos por São José muito obrigado coligação rede PTN PPL Rádio Mais Rádio Mais aqui é bom demais Rádio Mais Ricardo Alexandre Luiz Credo rapaz estou vendo um vídeo aqui que me mandaram duas mulheres brigando entrando na bordoada por causa do marido é peludo sangue de Jesus tem poder 18 com 48 agora em Curitiba continua ligando lá na Fitomais 4007-2030 é o telefone da Fitomais Saúde viu as meninas estão atendendo você 4007-2030 não deixe de comprar os produtos da Fitomais leve para sua casa o que há de mais natural Guaraná Peruano Power Licomune e Ômega 3 se for da Fitomais são legítimos são originais e vão fazer muito bem a sua saúde então pega o telefone liga agora 4007-2030 Fitomais 4007-2030 Plantão da Mais Plantão da Mais com Ricardo Alexandre agora em Curitiba são 18 horas com 49 minutinhos 18 com 49 quero agradecer aqui a participação a audiência dos nossos ouvintes que estão entrando em contato através do nosso WhatsApp estão entrando em contato através do nosso telefone e também através do nosso Facebook Boa tarde Ricardo Alexandre o MST está enchendo o saco em Curitiba com os patrões deles estiveram 14 anos no poder e não foram assentados agora é que não vão ter um pedaço de terra pois só vão perder tempo é o Tony de Estefano verdade Tony é verdade os patrões dos sem terras a Dilma Rousseff e o Lula ficaram no poder durante 14 anos e não conseguiram assentar os sem terras não deram terra para esse povo agora eles vêm encher o saco por que que os patrões de vocês não fizeram? bem colocado aí o nosso Tony de Estefano eu vou para o intervalo e volto já já não sai daí não Camisa nova hein Bruno Gostou Clarice? Eu adquiri o cartão programa Vida Gold e ganhei um bom desconto no seguro do meu carro na Inove Corretora de Seguros aí sobrou aquela graninha para poder gastar com outras coisas Faça igual o Bruno adquira o cartão programa Vida Gold e tenha direito às melhores negociações em diversas modalidades de seguros além de descontos em muitas outras empresas da sua região ligue 41-3383-4391 e peça o seu programa Vida e Inove Corretora de Seguros juntos para você viver o melhor da vida Prefeito de verdade é Silvio Monteiro renovação com responsabilidade vote 14 na área de segurança quero dobrar o orçamento da secretaria de 15 para 30 milhões de reais para que eu possa contratar mais guardas municipais criar a guarda municipal rural para atender os nossos agricultores e criar também o departamento antidrogas da cidade para combater o tráfico em São José dos Pinhais Silvio e Lúcia são 14 coligação PTB para vereador em São José dos Pinhais vote nos candidatos da coligação PSL PDT e PT em 2 de outubro para vereador Edélcio do Som número 17 147 para vereador Ribamar Dandor 12 2333 para vereador professor Maurici Datamix número 13 123 escritório contábil Lincoln Ribeiro abertura e encerramento de empresas alteração contratual apuração de dívidas e certidões negativas legalização de empresas assessoria pessoal fiscal e contábil ligue agora escritório contábil Lincoln Ribeiro 3283 5275 Rua Colombo 1785 no centro de São José dos Pinhais 3283 5275 Com Toninho 20 vamos fazer mais pela saúde São José dos Pinhais ganhará o mais moderno hospital da região metropolitana contratação de mais médicos construção de novas unidades de saúde nos bairros criação da clínica infantil com equipe especializada em pediatria agora é Toninho 20 Coligação São José Melhor PP, DEM, PSTC, PMDB, PSB, PSDB, PPS, PRB, PMN, PT do B, PSD, PTC, PRB, PRDB e PSC Rádio mais, Rádio mais, aqui é bom demais Rádio mais Ricardo Alessandre Olha agora em Curitiba Olha agora em Curitiba Olha agora em Curitiba São 18 horas com 53 minutinhos agora na capital paranaense 18 com 53 Quero responder aqui a mensagem da nossa querida Vanilde A Vanilde está passando uma mensagem para mim dizendo assim Ricardo, mas está um saco esse negócio de política aí na Rádio mais, viu Pelo amor de Deus Eu quero notícia, quero informação Já chega desse negócio de entrevistas Esses caras prometem, prometem, não cumprem nada Já estou cansada Quero ver você descendo o cacete na bandidagem É a Vanilde Aqui do Sítio Cercado Vanilde A minha vontade até seria trazer a notícia, a informação Mas o tempo é muito curto As entrevistas, comerciais Eu tenho que rodar a cada 15 minutos Mas já está acabando, tá bom? Vamos deixar o povo Vamos deixar os candidatos falar Vamos deixar o povo ver Em quem é que vão votar Para a gente poder Prestar um serviço bacana aí Tá bom Vanilde? Assim que der A gente vai atualizando a notícia E a informação para você Olha, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa O DHPP atendeu no início da madrugada de hoje Quinta-feira É, segunda-feira, perdão Dois locais de morte na região sul de Curitiba Um no bairro do Ganchinho O outro no bairro do Sítio Cercado No Sítio Cercado Um senhor de 50 anos de idade Que foi identificado pelo nome de Jefferson Conhecido pela população como veinho Foi morto no começo desta madrugada A polícia militar foi acionada Para comparecer na rua João Socha No bairro do Sítio Cercado Onde infelizmente encontrou o homem caído no chão Já morto Ele teria sido assassinado Por disparos de arma de fogo Provavelmente um revólver calibre 38 Já no bairro do Ganchinho Era quase 30 minutos da madrugada de hoje Quando a polícia militar foi acionada Para atender uma situação de disparo de arma de fogo Quando a polícia chegou no local Na rua Anacleto Cardoso do Amaral Encontrou um jovem caído Morto com dois tiros O jovem foi identificado pelo nome de Marcos Antônio Rodrigues Tinha 26 anos de idade De acordo com a polícia militar Ele foi assassinado a tiros E nenhuma testemunha apareceu no local Dizendo ter informações Com relação ao caso São dois casos Sítio Cercado e bairro do Ganchinho A polícia passa a investigar A partir de agora Agora 18 com 55 Eu volto já já A Copel foi eleita a melhor distribuidora da América Latina No mesmo mês Que chega a marca histórica De 4 milhões e 500 mil ligações elétricas no Estado A companhia recebe mais um prêmio internacional Que comprova a qualidade do serviço prestado à população E é a quarta vez em seis anos Que a Copel recebe o prêmio Cier Parabéns Copel Orgulho dos paranaenses Copel Pura Energia Governo do Paraná Com Toninho 20 Vamos fazer mais pela segurança Decentralização da guarda municipal Criando postos avançados nos bairros e na área rural Aumento do número de guardas municipais Aquisição de novas viaturas Novos equipamentos E treinamento especializado Criação do programa inteligência em segurança pública E ampliação dos sistemas de monitoramento E criação do departamento Antidrogas Coligação São José Melhor PP, DEM, PSDC, PMDB, PSB, PSDB, PPS, PRB, PMN, PT do B, PSD, PTC, PRB, PRDB e PSC Campanha da Motosserra Estil na Cacel Motosserras Estil a partir de setecentos e trinta e nove reais Em seis vezes sem juros Na Cacel Estil você encontra o que tem de melhor em equipamentos para uso doméstico No campo e na roça Assistência técnica e pós-venda de qualidade só na Cacel Sua revenda autorizada em Chil 3362-2636 3362-2636 Olá, sou a Virgínia Meu número é 11121 Peço seu voto para vereadora por uma São José Melhor Não se esqueça, 11121 Para prefeito, vote 20 Toninho e Tiago Pela São José dos Pinhais Segura e sustentável Juntos nós podemos Elcio do Bolinho, 11211 E para prefeito, Toninho Vinte Coligação PP Rádio Mais, Rádio Mais Aqui é bom demais Rádio Mais Ricardo Alessandre Olha pra você que se liga aqui na sua Rádio Mais Agora 18 horas com 58 minutinhos na capital paranaense 18 com 58 Não, 57, ô queridão 18 com 57 Não queira apressar o passo Calma É 18 com 57 Na capital paranaense Chegaram informações novas de Itaperuçu Na região metropolitana de Curitiba A polícia militar fez um grande cerco na região Ainda existem viaturas por lá A procura dos assaltantes Dos bandidos que tentaram contra um carro forte Da Proforte em frente A Caixa Econômica Federal Nenhum dos marginais foi preso Outra ocorrência que entrou Um roubo contra um supermercado Dos Condor Localizado no bairro de Santa Cândida Três indivíduos com armas A informação é de que eles queriam levar os celulares Que estavam expostos Dentro dos supermercados Com relação a Itaperuçu ainda O carro forte teria ficado completamente crivado De balas Os caras atiraram no carro forte Fizeram pessoas como refém Na tentativa de fazer um escudo humano Na troca de tiros Felizmente Ninguém foi baleado na ação Porém a polícia Não conseguiu prender os assaltantes Agora sim Dezoito horas com cinquenta e nove minutinhos Dezoito com cinquenta e nove Cinquenta e nove não Cinquenta e oito O que é que tá passando pra Ô uns de outro Faz favor pra mim Tira esse relógio daqui Eu já falei que é pra jogar fora Esse relógio aqui ó Porque esse relógio aqui não presta Pega isso aqui ó E joga fora Isso Pode jogar fora Pronto Quebra Aí Pronto Quebra O que não presta a gente quebra Né velho Não tem problema Pode colocar na minha conta Tá bom querido Não tem problema nenhum não O importante é não deixar esse troço aqui Que tá toda hora atrasando Esse que é o importante Tá bom Agora sim Dezoito com cinquenta e nove Agora eu vou embora Um beijo Um abraço no seu coração Muito obrigado pela audiência Eu volto amanhã A partir das oito horas da manhã Com o Ricardo Chaves Fiquem com Deus E até lá se Deus quiser Tchau tchau Mais Mais A credibilidade da informação No seu rádio Prestação de serviço Notícia Esporte A boa música Essa é a Rádio Mais Participe ligando no trinta cinco oito mil cento e vinte Mande torpedo ou WhatsApp No nove dois oito três mil cento e vinte Acesse na internet www.radiomais.am.br A Rádio Mais A Rádio Mais agora está no seu celular Você pode ouvir em qualquer lugar e a qualquer hora Basta você baixar o aplicativo da Rádio Mais Está disponível para Android e iOS Palavra-chave Rádio Mais AM mil cento e vinte Rádio Mais AM mil cento e vinte Rádio Mais Rádio Mais Cada vez mais juntinho de você Prestação de serviço Notícia Esporte A boa música Rádio Mais Rádio Mais Mil cento e vinte Z1J253 Rádio Mais Rádio Mais Aqui é bom demais Rádio Mais Rádio Mais Rádio Mais Rádio Mais Rádio Mais Rádio Mais